Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, capítulo 30, exercício número 1. Vamos ao enunciado! Na figura 3033, uma espira circular com 10 centímetros de diâmetro, vista de perfil, é posicionada com a normal fazendo um ângulo θ igual a 30 graus com a direção de um campo magnético uniforme, cujo módulo é 0,50 tesla. A espira começa a girar de tal forma que descreve um cone em torno da direção do campo à taxa de 100 revoluções por minuto. O ângulo θ permanece constante durante o processo. Qual é a força eletromotriz induzida na espira? Bom, temos que o objetivo aí do exercício é determinar a força eletromotriz induzida na espira, que está apresentada aqui de perfil. Então, para determinar a força eletromotriz induzida, vamos utilizar a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz dada pela letra y é igual a menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Então, para determinar a força eletromotriz sobre a espira, precisamos encontrar o fluxo magnético. O fluxo magnético é dado pela letra Φ subíndice B e é igual à integral do campo magnético B escalar com o vetor diferencial de área dA. Então, temos que analisar aí e podemos observar que o campo B foi fornecido e é um campo magnético uniforme, cujo módulo é 0,50 tesla. Então, temos aí um campo constante. Reescrevendo aqui essa integral, desenvolvendo o produto escalar entre os dois vetores, podemos escrever que o fluxo magnético é igual à integral, o produto escalar entre dois vetores é o módulo de um vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo θ entre eles. Dessa integral, já vimos aí que nosso campo magnético é constante, de intensidade 0,50 tesla. E temos aí que a nossa espira começa a girar aqui em torno da direção do campo magnético, com uma intensidade de uma taxa de 100 revoluções por minuto. Só que quando está rotacionando, a posição θ, ela permanece constante. Então, esse termo aqui é constante. Então, a gente vai poder escrever que o fluxo magnético é igual, o B sai da integral, o cosseno θ também sai da integral, vai ficar a integral de dA. Ou seja, a integral de dA vai dar a área total da espira. Então, vamos ter que o fluxo magnético vai ser dado como sendo B vezes A vezes o cosseno de θ. Podemos calcular esse fluxo magnético substituindo os valores. O fluxo magnético é igual a B, que foi fornecido aí de 0,50 tesla. A área, como é a área de uma espira circular, nos deu o diâmetro aí de 10 centímetros. A área, podemos escrever como π. O diâmetro, transformando para metro, fica 0,1 elevado ao quadrado, metro quadrado, dividido por 4, que é πd² sobre 4, vezes o cosseno do ângulo θ. E o ângulo θ aí é de 30 graus. Então, podemos calcular aí o fluxo magnético. E vamos ter aí, que é de 0,50 vezes π, vezes 0,1 ao quadrado, vezes o cosseno de 30, dividido por 4. Então, temos aí o valor de 3,4 vezes 10 elevado a menos 3, fica na unidade de tesla, vezes metro quadrado. Essa unidade, tesla vezes metro quadrado, no SI, é chamada de Weber. Então, a gente pode escrever que o fluxo magnético é de 3,4 vezes 10 elevado a menos 3, Weber. É o fluxo constante que passa aí pela espira. E se a gente tem, então, um fluxo magnético constante, a gente vai ter que menos a derivada em relação ao tempo de um termo constante, ou seja, 3,4 vezes 10 elevado a menos 3, derivada de uma constante, é 0. Então, a força eletromotriz sobre a espira é 0, mesmo tendo aí a rotação, porque o θ permanece constante, o fluxo é constante. Se temos fluxo magnético constante, não há força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz é nula. Para existir força eletromotriz, precisa ter aí variação no fluxo magnético. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!